E se eu fizer tu errada em uma ride? Aqui não tem essa não, mano. Botar a GTA... Mano, a corrida é no rio, zé. Mano, quando a arma tiver disponível, fudeu. Você tá ligado, né? Explosão pra tu com o teu lado. Aham, né? Tipo assim... A fila da puta. Tu deve tá puto comigo. Tá, parei. Eu vou te esperar, mano. Vou te esperar a sua bunda, vai. Entra na minha frente pra tu ver se eu não vou te explodir, seu animal. Nossa. Olha que desgraça, véi. Vai se fuder, moleque. Ah, mina de proximidade é a maior covardia, véi. Não é a minha, pô. Eu botei bombardezinho mesmo. Aí eu só cheguei... Fudi. Nossa, eu cuida no rio mesmo, véi. Cê é louco? Nossa. Nossa. É derrapante aqui. Eu acho que é no rio, né? É, pô. Tô ligando. Só que eu não sei como é que eu vou virar aqui, mano. Ai. Ai. Ai, tu vai cair na água mesmo e daí tem tipo um negócio invisível. Ai. Ah, não acredito. É difícil pra caralho, hein. É difícil? Uhum. Pô, é difícil pra caralho mesmo, hein, mano. Sai do carro, sai do carro. Tem como roubar aqui no final. Tô nadando na tela. Tô nadando. Ai, peguei o checkpoint. Nossa. É nóis, Júnior. Nossa, o checkpoint tá muito longe, véi. Maluco, eu tô tomando um caldo. Ai, ai. Ai, tem um carro aqui embaixo da água. Ai, meu Deus do céu. Ai, desce essa porra nadando, caramba. A correnteza, véi. Não sabe pra... Nossa, que agudir, véi. Vai tomar no cu. Nossa, véi. Dá um nervoso nas pernas, véi. Olha isso. Bagulho todo troncho, véi. Mano, todo mundo tá roubando. É claro, mas, mano, a sensação aqui é roubar. Ai, não dá pra... O carro não chega, véi. Ah, tá. Tinha um allridezinho louco aqui pra fazer. Mano, fala que isso aqui é duas voltas, que eu perdi uma tub foda aqui agora. Hum, não. É, é duas... Não, não é. Só uma. Bota pra gravar agora, mano. Já botei. Mano, tô em terceiro, véi. Bota se tu nadando na água. Já que tu não fez coisa de carro. Bota parkour de carro na água. Pera da puta. Vai tomar no teu toba. Ah, o cara estourou ali, véi. Ai, que delícia, cara. Bora fazer um repeteque, mano. Na moral. Já acabou? Não, tô esperando. Esperando quem? Eu já acabei? Aham. Aham. Estou esperando na minha frente. Aham. Ah, tá me usando. Não, vai logo, porra. Acabei. Bom, agora é a hora da verdade, mano. Agora que a gente vai ver quem joga bem nessa porra. Eu, né? Aham. Os caras vieram como aqui embucetado, maluquinho. Puta que... Nossa, já levei água aqui. Estou sabendo para a plataforma só para o seu filho. Mano, na moral. Estou em primeiro. Ah. Estou zoando. Ah, mano. Tinha pedra e explodir. Como assim? Vai, vai, vai. Pega o checkpoint pelo menos. Pega o checkpoint pelo menos. Vai, pega, 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 pega. Não, não, não. Pega. Ah. Nossa. Morri perto do checkpoint, velho. Ah. Vai, vai, vai. Soba aqui. Soba aqui. Ai, que nervoso, Zé. Na moral. Nossa, eu estava em primeiro, velho. Ah, eu até vinte. É muito ruim fazer isso também. Não segue meus conselhos. Não vai dizer em torno, caramba. Pô. Estou em quinto, velho. Mano, na moral. Esse vídeo aqui é muito foda. Curti horrores. Foda-se. Cara, já estão terminando ali já, mano. Nossa, era para eu ter terminado em primeiro, velho. Eu que dei molinho, nego. Não. Ah. Bati na ponte. Foda-se. Consegui, mano. Vou acabar com essa porra agora. Nossa. Estou na linha de chegada já. Eita, porra. Perdi uma colocação por causa dessa merda. Na moral, vai se ferrar. Aí sim. E nesse também no quarto. Eita, porra. Pera aí. Onde é que eu estou? Ah, tá. Estou aqui. Nossa. Estou perdidão aqui, Zé. Mano, estou conseguindo passar daquela parte que tem uma rod. Estou em oitavo agora. Perdi muita posição. Ah, o mano esperando ali. Muito obrigado, mano. Vocês são fofos. Ah, terminou esse sexto. Que lindo. Nossa. Vou até chorar aqui, ó. Ai, lágrimas. Ah, olha aí. E nesse também no quarto. É o chupa. Tchau. Tchau.